o salve galera beleza aqui quem fala em frente rosca gamer eu vim trazer para vocês uma grande novidade essas vocês vão gostar para quem quer rodar o retro archi ou retro spectrum no xbox on e não tem o console para quem tiver um pc com windows 10 64 bit pode jogar online com as pessoas que estão no xbox beleza então eu fiquei procurando procurando e acabei achando e tava bem na minha cara e eu não sabia e eu fiz o teste dá para conectar com as pessoas que estão na versão do xbox para quem usa o pc parem de ficar usando o retro archi é essa versão aqui que todo mundo que todo mundo usa e aqui ó tá vendo esse é o retro acho que todo mundo usa a versão do pc ó tá vendo é a versão a versão do pc pare de usar esse ó eu vou até executar ele ó todo mundo isso aqui no pc ó acabou ó tá vendo quase não tem atualização eu vou abrir o meu outro aqui que eu vou mostrar para vocês ó ó tá vendo esse é um ponto 9.0 todo mundo pode ter a 1.9.0 quem não tem o xbox on e xbox serians x pode usar o mesmo que tenha no xbox o xbox ele é windows 10 64 bit todo mundo pode usar 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 todos os cores que tem aqui ó vai ser compatível com o xbox se eu estiver transmitindo se eu estiver jogando online pode jogar tá vendo esse é o antigo porque o antigo é um ponto 9.0 porque ele tem o sony ps2 play aonde está lotado de bug esquece quem tem windows 10 para de ficar usando esses aqui que está lá que vocês abaixa passa e fica configurando aqui acabou use um melhor e mais rápido então vou explicar aqui para vocês o vídeo vai ficar apenas um pouquinho eu quero que vocês entendam por favor assista o vídeo até o final deixe o seu like inscreva-se no canal e deixe um comentário cada comentário que deixa aí vai me ajudar muito então vamos lá quem tem windows 10 vamos começar agora o windows 10 vamos atrás dele agora achamos aqui ó tá vendo aqui ó acabou agora quem não tiver quem não tem xbox pode jogar simples ó vou clicar em instalar aqui ó acabou vou ensinar passo a passo como você vai achar a pasta dele como que você vai colocar bios assim por diante e aí o top demais galera top eu fiz o teste aqui se eu tiver no xbox ony agora o meu é um ônibus não é um sirius x quem tiver um windows aí uma maquininha boa que tem windows 10 pode emular e jogar normal melhor do que vocês abaixar o do site chega de ficar dando erro dll essas coisas não precisa porque aqui ele vai atualizar a mesma coisa tudo que atualizar para o xbox xbox x vai atualizar aqui também automático chega vocês não precisa ficar toda hora ficar atualizando pronto pronto acabou ó pronto primeiro passo que vocês vão fazer vão entrar nesse menu você pode ver que a mesma coisa e essa aqui é a versão turbo é a mesma do do xbox on e do sirius x e do xbox fat você pode ver que ele tem esses pontinho preto aqui ó só apenas um bug mas isso não interfere beleza então vamos lá a primeira coisa que vocês vão fazer configurações driver seu driver vai estar gl vocês vão pôr direct x11 vão descer que é o ozone que essa camada preta que tem aqui você vai fazer a mesma coisa ó xmb pronto fez isso vem aqui em principal desce lá embaixo sair do retroarch pronto agora eu vou executar ele de novo pronto entrou entrou do mesmo jeito a mesma coisa o que que vocês vão fazer agora atualizações em download atualizar informações de núcleo atualizar recurso repara bem no carregamento da barra como ele vai carregar e vai atualizar o retroarch instantaneamente ó questão de segundo agora vocês podem participar comigo na jogatina online do xbox pronto acabou ó atualizou pronto atualização de perfil banco de dados atualizar sobre posição atualizar shader 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 alguma coisa assim não sei pronunciar muito não pronto agora eu vou clicar em atualização atualização agora que atualizou sets aqui vou atualizar os cores de novo aqui ó pronto atualizou pode ver que não tem aquela opção de abaixar a core aqui tá vendo porque porque ele vai estar os melhores cores aqui agora vamos analisar quais são os cores que tem aqui estou fazendo aqui para vocês verem ó esses são os cores todo tipo de erro que dá no xbox também aqui vai dar vou passando bem devagar para você ver os cores tudo que tem no xbox importa qual versão que seja tem esses daqui ah queria que tivesse o core do nintendo iu aqui ia ser bacana ó esses são os cores os mesmo que tem no xbox ó ó o core de ps2 quem quiser emular ps2 sem precisar daquele emulador é aqui ó se no series x roda também aqui vai rodar beleza agora primeiro passo da gente fazer umas configurações totalmente diferente porque a versão do windows mas é o mesmo caminho do xbox e agora vou explicar para vocês ó vocês vem aqui primeira coisa vídeo escala essa opção tem que estar desligada para ficar full screen se ligar ela reduz deixa ela desligada proposição de tela vamos mudar ela para 16.9 você tem que fazer do mesmo jeito que você faz no xbox quem já manja vai estar profissional nisso aqui ó 16.9 pronto já está pronto aqui opções de entrada vou deixar um controle configuração de teclas de atalho vou colocar aqui start select que é o botão do home pronto configurei lá agora que que eu vou fazer agora vou vir aqui interface de usuário vou colocar velocidade rápida na rolagem do menu vou desligar essas duas opções que eu não quero que pause a sala quando estiver online já está em português em rede agora vocês podem jogar ó o xbox usa a retransmissão essa opção desligada eu não sei nessa versão do windows né mas eu vou fazer um teste com ela desligada se for vai dar para jogar online porque quem fazer isso no xbox com isso aqui desligado vai travar o jogo inteiro então com ela ligada região São Paulo ela vai funcionar então vou deixar desligado que depois eu vou fazer o teste modo espectador se estiver ligado você desativa desativa ele pronto agora a gente vamos vir aqui ó diretório eu vou explicar presta bem atenção nisso aqui ó diretório vou voltar aqui ó diretório navegador de arquivos vai ser a mesma coisa do xbox só que na versão do windows então vai ser totalmente diferente então você vai fazer isso aqui você tem que dar uma autorização ainda para ele poder aceitar o WP e vai ser compatível com o seu xbox vocês vão clicar aqui em padrão tá vendo abriu padrão agora vocês vem aqui ó ativar acesso dos arquivos externos então os mesmos arquivos aqui se vocês quiserem levar para o xbox vai ser aceito ó clica nele vai abrir essa opção dá autorização para ele aqui ó liga porque você tem que ligar agora ele fechou você viu que ele fechou agora eu venho aqui abro ele de novo por que você tem que fazer aquilo porque quando vocês vêm aqui ó diretórios navegador de arquivos da onde vai ficar a sua pasta de ROM que você vai configurar tanto o pendrive e hd externo que que vai acontecer ele vai abrir as unidades tá vendo abriu as unidades acabou agora eu vou vir aqui esse é o caminho do meu PC beleza então vou explicar aqui para vocês ó o meu é c2. user dragon view desktop minha pasta de super nintendo pasta de super nintendo eu vou abrir utilizar esse diretório que que eu vou fazer agora sair do retro arc entrar de novo para salvar as configurações está salva as configurações agora vamos ver analisar manual vou analisar o diretório que eu já abri a pasta do super nintendo analisar diretório nome do sistema super nintendo super nintendo nome do sistema personalizado você pula núcleo padrão agora vamos do super nintendo é muito legal galera instala isso aqui é leve não tem nem 500 mega só isso para de usar aquele outro retro acho que fica bugando com essa versão aqui vocês podem jogar agora eu não vou garantir para você quem está usando essa opção aqui vai poder jogar com as outras plataformas do retro arte da versão do pc a versão que as pessoas instala ou não que é essa versão aqui ó e eu não garanto por que porque o arquivo daquilo do xbox ele é uwp então vou aqui ó snapshot que é o que você joga online desliga a sua opção liga essa analisar o arquivo a database database pronto agora vou inicializar a análise do mesmo jeito da do xbox vamos aguardar ele carregar top demais se tiver algum amigo com retrospecto aí tem um retro arte você tiver o windows 10 você pode jogar com ele online mas tem que ser o meu pack de rom tá e usando a database para rescanear direitinho para não dar erro para criar playlist correto para um core puxar o outro beleza então esse é o recado que eu dando para vocês pode ter algum bug pode ter alguma falha mas eu tô usando a do windows pela primeira vez infelizmente agora eu vou começar a usar essa versão mas a outra versão que eu uso é essa retro arte aqui essa aqui é da steam e essa aqui é o retro arte que é o que eu uso que esses menu que vocês vêem com animação que é o que eu uso tudo bem pronto inicializou a análise a mesma coisa do xbox tudo que eu for fazer aqui vai servir lá nunca use essas opções aqui ó esquece pronto o emulador tá aqui quero atualizar todas essas capas eu venho aqui ó atualização vou atualizar pela primeira vez atualização de miniatura super nintendo pronto agora eu ponho super nintendo as capas aparecendo ó tá vendo ó nenhum jogo repetido e se passou algum repetido me desculpe aí mas eu fiz de bom coração para todo mundo ó tá vendo ó agora você praticamente é como se você tivesse um xbox jogando só que versão pc aí ó tá bonitinho aí ó agora eu vou ensinar vocês a colocar bios e o caminho o caminho é um pouquinho complicado vamos lá para você achar o caminho do retrospection instalado por quê porque esse caminho é esse aqui ó ó tá vendo é esse caminho aqui ó que nem da bios aqui ó então você vai ter que acessar tudo isso daí então eu vou mostrar para vocês ó vou minimizar aqui minimizei então esse é o caminho ó meu computador c dois pontos você vem aqui ó usuário usuário não desculpa é usuário eu cliquei no windows ali foi mal o meu aqui é dragon view abrida dragon view vai tá aqui ó abrida dragon view vai tá aqui update mas para poder aparecer vocês clicam aqui ó que ela tá oculta vocês vão clicar aqui ó mostrar itens oculto porque se você desativar ela ela não aparece tá vendo vocês vai ter que habilitar ela para poder aparecer apdata apdata local tá vendo ele abriu local agora de local peraí que me deu banco aqui ó você vem nessa opção aqui ó paclis como que é pac ages né paclis vai vou chamar assim ó abre ele abriu ele agora você vem nessa segunda opção aqui tá escrito retrospection tá vendo tá aqui escrito retrospection pronto ele já tá aqui ó local state tá depois você vem local state a mesma coisa quem mancha do retroarch do xbox a mesma coisa local state pronto já tá tudo aqui ó tudo que eu quiser fazer aí então para cortar esse atalho para ser mais rápido você minimiza aqui clica aqui nessa pastinha amarela clica e arrasta e joga aqui ó acabou eu posso fechar porque que quando eu abrir ela aqui ó já vou diretamente nas pastas agora que que eu vou fazer eu vou abrir aqui meu computador eu venho aqui nas minhas bios só tô demonstrando para vocês a minha bios vou copiar minha bios copiei minha bios vem aqui na minha pasta system pronto já tá aqui a minha bios já tá pronto para rodar já agora eu posso abrir meu retroarch aqui tá escaneando as capinhas porque demora né até ele colocar naquela pasta mas conforme que eu tenho o pack de pasta já baixada simplesmente eu posso pegar e substituir então tô deixando rolando aqui ó que conforme que é do windows ele demora um pouquinho para baixar tá porque até ele ficar recolocando nas pastas lá demora um pouco então vou deixar aí rodando aí agora que que eu vou fazer vou fazer um teste aqui se Neo Geo realmente mesmo está rodando deixa eu fazer aqui ó aqui é minha bios eu tenho a pasta Neo Geo mas não é a minha que tá no outro HD eu vou fazer deixa eu ver aqui se tá meu Neo Geo aqui que eu vou pegar qualquer um arrom aqui só para rodar esse é meu o meu Gamecube tá tem o Nintendo e também que eu queria subir mas é muita coisa que eu tenho são 142 giga mas eu aqui aqui mas no meu outro HD eu tenho 500 giga de Gamecube e UI ROM de Neo Geo não vai ter ah tem a database aqui ó o meu aqui tem a database então vamos lá eu vou abrir aqui e vou escanear a minha pasta de Neo Geo para ele entrar aqui ó eu vou abrir vou voltar vou voltar de novo até eu achar o meu HD deixa eu ver se é a letra E database deixa eu ver se eu encontro ele aqui cadê Neo Geo não é essa parte do HD deixa eu ver a J também não é deve ser a E cadê o Neo Geo Neo Geo Neo Geo deveria já ter deixado tudo junto e eu não deixei cadê minha Neo Geo aqui que eu não estou achando minha pasta de Neo Geo programas aqui ó ROM de Neo Geo aqui ó Neo Geo só vou escanear Neo Geo agora o nome do sistema mas eu tenho uns vídeos já ensinando como você usar Neo Geo no seu Xbox tá aqui só estou deixando aqui só para demonstrar para vocês FBnew Arcade para jogar online Final Burn tá ligado essa opção agora eu vou pegar a database lá vou ter que ir voltando até eu achar lá database database FBnew atualizar vamos ver se vai aparecer o core aqui se está funcionando está funcionando vou clicar para baixar uma capa baixou vou clicar o outro para baixar também também baixou baixou a capa vou atualizar todas as capas e agora vai demorar um pouco aqui é só Neo Geo tá aqui não tem mami só deixei só Neo Geo que é uma pasta que eu tenho mas eu tenho um pack aí de 1700 ROM esse tipo de capas aqui ó eu preciso tirar quando ele não encontra na database vou executar um jogo para saber se vai estar rodando ainda não executei vou rodar o Neo Geo vamos ver se vai rodar estou rodando pela primeira vez rodou Neo Geo vou fechar essas pastas do fundo vamos ver como está rodando e esse jogo é muito legal está rodando esqueci de configurar o controle aqui posso apertar o meu F1 do teclado mesmo para sair daqui esqueci de configurar o meu controle vamos ver se ele vai executar o meu controle né esqueci de salvar a configuração aqui que eu tinha fechado sem salvar controle está aqui posso usar analógico se eu quiser aqui ó opa apertei botão errado não é aqui não ativar a tecla acabei apertando errado aqui ó é aqui combinação de controle start select deixa eu ver porque não tinha salvado as configuração ali salvou aqui também não salvou as configurações então ele não está salvando daquele jeito então vou ter que vir aqui ó arquivo de configurações salvar nova configuração pronto agora eu posso usar meu controle vamos ver aqui um KOF tem bastante jogo aqui ó vamos ver se está rodando KOF 97 está rodando posso deixar tanto tela grande posso diminuir posso diminuir aqui para poder gravar caso para quem usa o BS para gravar só que a tela vai ficar cortada né se eu abrir ela inteira ela vai ficar assim ó nas laterais mas depois eu arrumo pronto pronto agora é só começar a jogar ó rodando bonitinho aí ó tá vendo só apertar start select posso entrar no menu clica em sair acabou pronto para jogar online eu só vim aqui em rede verifica anfitrião se está ok só vim aqui atualizar as salas e procurar alguém que esteja na mesma versão só que a UWP vai funcionar só com Xbox vamos testar algum aqui vamos fazer um teste para saber se vai funcionar porque eu não garanto que vai funcionar porque aqui é UWP ó o SNES a mesma versão só que é 1.8.2 eu não garanto que vai funcionar tem que ser 1.9.0 final born in new vamos ver se vai funcionar não a ROM é diferente deixa eu ver algum aqui Street of Rage Rune Bravo está em Street Fighter deixa eu ver se tem Street Fighter também não tenho Donkey Kong 2010 Donkey Kong 2010 Super Mario Card não sei se vai funcionar eu tentei entrar ó fui desconectado da rede tá vendo ó mas está funcionando bonitinho aí ó tá vendo ó vou fechar vamos ver se encontro alguma sala na mesma versão que é difícil que eu não quero esticar o vídeo não roda Bomb Jack também não também não deixa eu ver o Mario não funcionou tem que ser sempre a mesma versão você tem que ver aqui ó a versão 1.9.0 esse SNES Corrent ele é 1.60 e você vê o nome do jogo aqui ó pra você conectar online e jogar beleza galera eu queria mostrar pra vocês sobre o Retrospection do Xbox do PC é o mesmo procedimento e você pode usar no seu Windows 10 também e jogar normalmente pra quem está no Xbox chega de fazer aquela instalação conforme que eles têm lá beleza galera só que aqui é assim se ele lançar call de Nintendo Wii ou de outra plataforma lá você tem que usar a versão do PC se chegar aqui nessa versão do Xbox também você poderá usar também beleza galera isso aí fica mais um vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like lá para fortalecer beleza valeu galera fui